A supressão dá algo em torno de 30 bi, de diminuição de economia, 30 bi, 10 anos, as duas supressões, são 3 bi por ano, BPC e aposentadoria especial, mais do que justo, e ele sugere algumas medidas para compensar, segundo a informação, dá algo em torno de mais do que 30 bi nessa compensação, parece que dá algo em torno de 50 bi. Obrigado.